Queridas e queridos enfermeiros, técnico em enfermagem, auxiliar de enfermagem, parteiros, estamos aqui como relator da Comissão de Justiça e Redação da Câmara de Vereadores de Niquelândia, estamos aqui dando um parecer favorável ao projeto de lei de número 17, que legitima e autoriza o prefeito municipal a pagar o piso salarial. E nós, através de uma emenda, vamos garantir que todos os valores enviados pelo governo federal no montante de mais de 621 mil reais sejam direcionados para todos os servidores e não haja nenhum desvio desse dinheiro. E ainda estamos garantindo aqui nessa emenda que os nossos enfermeiros recebam a partir de 4.750 reais, que os nossos técnicos de enfermagem recebam a partir de 3.325 reais e que os nossos auxiliares de enfermagem e parteiras recebam a partir de 2.375 reais. Estamos autorizando e garantindo o orçamento suplementar e a Receita Municipal da Saúde para que o Fundo Municipal de Saúde garanta o pagamento retroativo de todo esse piso desde agosto de 2022. Prefeito, estamos te autorizando o senhor a cumprir o piso nacional aprovado e sancionado pelo Presidente da República para que o senhor possa honrar os nossos profissionais da enfermagem que fizeram muito e continuam fazendo, salvando vidas. Na pandemia, soubemos a importância do serviço da enfermagem e nós devemos honrar e garantir que o piso seja pago. 13º salário para todos esses profissionais. E eu estou fiscalizando que nenhum real seja desviado. 13º salário para todos esses profissionais.